Não encontrei jamais, não, 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 não encontrei, não encontrei, jamais Não, não, não encontrei, não encontrei, jamais O frio da lua, do amor e o mar A mesa do brilhamento A mesa do rosto, o seu tempo e o seu lugar Onde foi danado, o seu calor E a terra se envolve o ar E o seu amor, o mundo diferente Não deu o meu mar Eu preciso de você, vai pra mãozão Você se for, você tem o sol E tudo que eu estou, me sou A água, a água, a água, a água A água, a água, a água, a água, a água E o seu amor, o que não encontre já A água, a água, a água, a água E o seu amor, o meu amor E o seu amor, o que não encontre E não encontre E não encontre Não, 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 não